No vídeo de hoje a gente vai trocar os nossos fidget toys A Valentina tá com os fidget toys dela ali, eu tô com os meus aqui E a gente vai usar esse cabuleiro pra poder trocar uma com a outra Vocês vão ver como funciona no decorrer do vídeo Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo A meta do like pra esse vídeo é 10 likes, então já deixa o like aí Pra gente depois fazer outro vídeo trocando fidget toys Isso mesmo Esse desafio tá fazendo muito sucesso lá no TikTok Então aproveita e já segue a gente lá O nosso TikTok é familyfan5__canal E a gente tem um outro que é de vídeos satisfatórios Que é seriesfinevideosbyff5 E a gente também tem um canal no YouTube pra fidget toys Que é seriesfinevideosbyfamilyfan5 Isso mesmo, o link vai estar aqui na descrição Ah, então vamos começar Quem começa? Eu? Vamos lá Pega o produtor que fica aí, a graça da tesoura Pega a graça da tesoura Uhul! Comecei, então eu vou colocar o primeiro que eu disse aqui Aí eu vejo o que eu quero Tá, vixi Ai gente, é muito difícil isso aqui Eu vou pegar essa daqui, ó É tipo um squishy assim Vamos ver se eu não tiver aqui no outro vídeo Eu vou dar esse aqui pra Sofia Porque esse aqui, ó Ele também não é tão bom igual aquele Não, gente Isso aí é muito pouco Eu quero mais um Eu te dou um D Ó, dois por um É dois por um Eu acho que eu vou aceitar Porque eu gosto desse aqui Mas esse aqui eu não gosto Então eu vou aceitar só por causa desse aqui mesmo Então eu vou pegar esse aqui, ó É um Infinity Cube Muito bom O que você tem pra mim? Eu tenho esse aqui Eu acho que é uma coisa... É uma troca justa Eu gosto muito desse, então Mas... Eu acho... O que vocês acham? Vocês acham que eu já aceito Eu falo pra ela adicionar mais uma coisa Porque esse aqui Acho que é assim Ele é grande Mais uma... Ah não Ah nem... Pode dar essa galinha Eu não gosto da galinha Tá bom Você aceita? Aceita Então Eu queria só um, né? Mas... Ó É da galinha? Ó, eu ganhei uma galinha E eu ganhei o cubo Isso Eu amo isso muito, ó Vamos lá, então Próximo Vou trocar esse pop-it aqui Do Among Us Vai lá Eu posso botar esse Aceito Aceito demais Eu amo esse pop-it da Valentina O Among Us é muito bom, ó Eu gosto muito dele E eu gosto muito desse Porque ele é muito facinho de estourar Vai, Valentina Eu vou, você aceita Eu não gosto tanto desse, então Você faz isso Eu não gosto tanto desse, então Eu gosto da banana É, então Eu acredito Yes Fica muito boa Eu acho ela bem estranha Ela parece um slime É, parece que ela tem farinha dentro É verdade Assim, eu não consigo brincar com essa bola Então, eu vou botar a bola pra Valentina Eu vou querer trocar a bola Por algum que ela queira trocar Vai lá Pronto Pincela Ai, você volta para essa de volta É? É Vai Agora é você, né? Uhum Eu te dou essa manhoquinha rosa Como essa manhoquinha rosa Poxa Eu te dou Isso daqui, ó Não, eu quero um Eu te dou isso Mais Mais? É dois Mais? E esses são muito bons, tá? Dá pra fazer assim Dá pra apertar E dois é muito bom de apertar Mas, ó Mais Uhum Ah Tá bom Tá Eu amo esses vídeos Espirna São muito bons E isso aqui é muito legal Isso aqui é uma delícia também Agora sou eu? Uhum Uhum Deixa eu ver Gente, tem uns que eu gosto Eu não quero trocar Esse daqui, ó Ai Esse E eu sei que a Valentina gosta tudo Então, isso aqui não vale nada Mas Eu posso te dar mais duas Das bolinhas Que você ama Ai, gente Pegou no meu ponto fraco Aceito Gente, eu amo esse muito Eu não gosto muito desse Mas Olha esse aqui Que delícia, gente É muito bom Vai lá Agora, Valentina Você Eu tenho esse aqui, ó Dá pra você fazer assim Uhum Uhum E Assim E ele é um cubinho Eu vou te dar um fidget spinner Porque ele dá Mais Porque esse dia vai pedir Mais Tudo você pede mais Vai se pedir Não Mas você tá pedindo mais Em todos Eu vou te dar uma galinha E você vai ter que Tentar essa galinha Não Tá Então Então eu fico com os dois Gente, a galinha Ela é meio oleosa Agora Agora eu Eu vou trocar Galinha Uma galinha Eu te dou uma galinha Não 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 vale Eu te dou duas galinhas Ah não Aí eu faço demais, né Então mais É Aí eu te dou isso Então mais Esses dois são os que eu não gosto Eles eram meus Eu quero o dela, gente Ah Eu só não faço mais Porque é uma galinha Realmente Né Aí foi meio injusto Então Aceito Agora você tá com os dois Agora eu tenho mais três, ó Tem Esses três, ó Eles são Das Primary Colors Muito importantes Uhum Porque sem elas A gente nem ia ter nada, sabe Nenhuma cor Ó Vermelho Azul E amarelo E Eles são magnéticos Uhum Magnéticos E eles giram Uhum É Eu vou te dar um pouco Fidget Spinner Mais Mas esse é bom Mas esse é três E ele giram Então eu te encontro dois fidget spinners E uma galinha Tô brincando Só mais um Mais Então uma galinha Mais Mas Valentina Olha o tamanzinho disso aí Mas é três E eles são muito bons de girar E eles são magnéticos Acabou E eles são magnéticos Acabou Você aceita ou não? Eu vou ter muitas fidget spinners E duas galinhas É legal, gente Eu vou dar essa galeta Ela é muito boa Hum Eu te dou As minhas minhocas Sessantes Mais E isso Que você pode Fazer Ficar com aquele Eu tenho uma duplinha Hoje Eu aceito Porque eu gosto Desses aí Que você me deu Esse é muito bom, gente Agora eu tenho As quatro minhocas E agora Ok, ok Me dá suas melhores coisas Olha Eu vou te dar esse Mas Mas por quê? Porque olha o tamanho E ele é muito bom Não, mas Calma Você tá pegando um pesado Esse Mais Mais Hum A bolinha Mais Olha isso Esse Esse aqui vale como muito Esse aqui é muito maior Mas Ele não é tão bom Igual isso Quase dá igual O tamanho Mais Não, Valentina O que que é? Esse Isso não é nada Mais Esse Galinha Se você começar a botar Se você continuar botando Os um Então eu vou falar Mais 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 Eu não quero dar esse Então pega outra coisa Ah, esse Ah, meu Deus do céu Esse Você gosta desse Hum Vai cair Será que eu boto mais um, gente? Mais um Não, eu cancelo Eu cancelo Ah, gente Só mais um Só mais um Só mais um Mais um, meu Deus Só mais um Mais um Ok Tá, eu fico com ele Não 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 Ai, gente Ai, não Eu quero Tá, não Pelo menos é pelo grandão Né O grandão é muito bom mesmo Tanto que eu ganhei Ai, pelo amor Eu acho melhor acabar a troca Por aqui Porque, assim Eu perdi Tudo que eu consegui Nessa última rodada Ó Ela tá com quase tudo meu agora Olha isso Fiquei com Hum Que vitória aqui dentro O resto eu tinha trocado Então esses aqui Tipo, são todos dela Não é nenhum meu Sério E eu ainda tenho um montante E eu ainda tenho Alguns aqui, ó Ai Agora Eu gosto desse dali Pra mim o melhor é esse O grande Todos Sim Eu gosto Porque ele tem um jeito De fazer uma coisa Que eu acho muito legal Que você faz assim, ó E ele estraula, sabe É muito bom Então eu tô feliz Porque eu peguei Esse daqui Aqui no final das contas Mas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem uma parte 2 Deixa aí nos comentários Ou se não Eu tô ligado Não vai nada Mas Deixem nos comentários E é isso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau